Música Uma lei federal do ano passado dispensa do uso de máscara as pessoas com deficiência intelectual ou sensorial que tenham dificuldades para usar a proteção facial. Como os profissionais que atuam na educação especial precisam ter contato direto com os alunos, eles estão preocupados com o risco maior de contaminação pelo coronavírus e reivindicam que tenham prioridade no esquema de vacinação contra a covid-19. O pedido foi discutido nesta reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segundo estudo da Universidade do Estado de São Paulo, o vírus coronavírus resiste por até três horas na forma de aerosol, isto é, se uma pessoa infectada espirra em uma sala, o vírus fica espalhado pelo ar e pode infectar outra pessoa em quase três horas. E se os nossos alunos não têm obrigação de usar máscaras, eles podem estar contaminando os profissionais que atuam com eles. A deputada Luciane Carminati é presidente da Comissão de Educação e lidera uma mobilização nacional em favor da vacinação prioritária para todos os profissionais da educação. A parlamentar lembrou que para essa imunização acontecer, o Estado precisa de mais vacinas. Nós não queremos substituir grupos, nós queremos inclusão. Não é justo tirar os profissionais da saúde para colocar outro grupo. Não é essa disputa que a gente está fazendo. Nós queremos mais vacinas porque nós queremos os trabalhadores em educação incluídos. Agora já queríamos antes de começar as aulas. No entanto, ainda nós não tivemos essa conquista. A coordenadora técnica do Comitê Estratégico de Retorno às Aulas garantiu que a construção do cadastramento dos profissionais da educação começa nesta semana e que os profissionais da educação especial terão prioridade dentro do grupo. Com certeza a educação especial está já no primeiro grupo de vulnerabilidades. Então, a gente tem organizado o plano nessa forma. Educação infantil, educação especial e os demais grupos conforme a exposição ao risco. Os deputados integrantes da comissão se comprometeram a atuar junto ao governo do estado para agilizar a vacinação. Nós encaminharemos em nome da comissão uma indicação para a governadora do estado para que inclua dentro do grupo prioritário para a imunização contra a covid os profissionais que atuam na educação especial. Que seja vista de uma maneira também especial essa clientela especial mais vulnerável, mais exposta, com dificuldade de entendimento e que precisa todo um olhar diferente nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Legenda Adriana Zanotto